Lembrei, não sei quantos anos fez, talvez 7, diz do nego empregue na in Viver do rap é mais, bom tempo atrás, lombra é demais Um dom vagabundo novo no gás Tô batalhando com o Pelé, eu mando aqui na cruz Você prepara a balenda do santo, ganha a zona e pita Você tem que entender, eu mando desse jeito Eu vou chegando num freestyle pesado, eu sou o preconceito Tu pegou a visão, eu mando na levada Tô batalha quebrada, tu come a ceda de bota fechada E ainda eu vou essa parada Eu te esculacho, eu vou chegando na guerra Mas no dia eu te rebaixo O que foi o cantar, eu não uso o truque Quer cantar, vai porra, o gi, o sambar, miliciano e rico Tu pegou a visão, eu sou o nego O grama que eu chego, mandando bagulho pra caramba Que nunca parceiro, que tu vai pra lá Mas eu chego equipado Fala lá, você não chego assim, me leva Eu dei uma travada, eu chego aqui, improvisando Tu só me dá minha frente O verso inteligente Vou acabando contigo e você é um delitente Porque é tipo assim, o verso inteligente Ficou prato e toca a cabeça, agarrou no meio do dente Mata ele Mata ele Ficou prato e ganho toda semana Buato sem carro Que você era branco e ficou preto quando tua casa queimou Aí, não se ilude Fala que não ia falar do meu dente lá no Facebook Olha só, entrou em contradição Infelizmente o cuzão vai entrar em extinção Sabe por que? A minha rima maloca Vou matar o mico da bunda rosa Se ligando na sessão Sem depurada, é muita improvisação Sabe por que? Eu mando o clima, é saber se é o que? Escada rolante de saliva Segura no rádio Vou te ensinar que eu flipar né menor Tchau, tchau Se ligando, eu tô pro meu segundo lado Eu tô mandando eu flipando aqui pro meu drama Não se engana, eu te manda a grana Põe pros outros e não tem dinheiro Não fosse porque você é um otário Mas um drogado e sangue te matando agora Você não manda o meu flipado não, é depurada Então, eu perdoado Tenho pulmão, mas no meu lado Eu nego drama não, eu nego assombração Eu tava no realento e não me improvisador Por isso que eu sou diferenciador Você manda flipada assim Se liga, parceiro, se liga, parceiro Eu tô tão ligado que eu Ah, te mato o tempo inteiro Eu tava no realento Estampo copo Eu vou te matar Nelê pisando e gabo chupo chupo Babulho é louco menor Vou te matar Tá assim Fudeu Pelé vem me matar Eu sei Pode ficar tranquilão Volta pra selva Me curia Porque lá é o seu lugar Irmão Chipanzé da bunda rosa Pra mim você é uma sequela Agora eu vou matar a chipanzé da angela É falta meu parceiro e eu te mato na resposta Tu tá ligado mano, eu chego na proposta Escada rolante de salida é surreal Escada com pbete Vai se tá faltando os três bebrais Acorda meu parceiro Te mato na resposta Eu chego no cristalinho e isso aqui é uma bosta Calma, meu Deus tá insistindo Agora eu vou matar o alabaco Que joga no bairro de munique Roda meu parceiro Travei no meio da minha roda Bom mesmo assim parceiro Eu chego na improvisada Na casa pega o fogo Nós estamos improvisados Tu é a chasta de natal Tu é o frango torrado Cê acha que legal Pegar o terceiro round Tu tá ligado mano Que eu mando aqui sem fraude Eu vou fazendo o cristalinho aqui Eu desse jogo Eu vou chegar no meu rio E mata o princípio Terceiro! 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 Pelé, nego drama, nego drama Pelé Barulho, quem achou o melhor Barulho quem achou o melhor nego drama Barulho para colocar o terceiro round Isso é muito feio, nada eu nem percebi Pelo é pouco pra molhado, não tem dente pra morder É só da minha terceira, eu te mato na alhozada Bate-bato, investigando, nada é rindo, improvisado Eu ando na citada que a mina se envolve Nem praticar na sua cara e resolve Se liga ali meu papo, certinho, teu nome não tá na lista Resolvo o meu dente, só indo no dentista Meu parceiro, eu sou tristalheiro Cê vai no botista, que pena Tá faltando dinheiro, porque eu vou chegando Eu sou a moda de palazinho, eu recometo Produtos em plantas Sem perder a tia, olha só É que eu empresto o dinheiro pra tua amiguinha Vem lá comprar no pão Se liga no seu pai, nem falei de família Então não me desclassifica, que eu tô na picadilha Meu parceiro rima até Babilônia Peleza só tá dois centavos na lama Tá esperado pra comprar maconha Na placa meu parceiro Só pôr de petrochalho, eu vou chegando Meu parceiro animando esse bairro Então se liga no meu papo, você é um certo monstro Vou parar um varejo e para de pedir cigarro pros outros Porque eu sei, faz isso, nosso sapatinho Fez esse cigarro e um copinho de vinho Não põe esse cigarro, eu sou tristalheiro Você que filma gifes de cigarro de pedreiro A falta meu parceiro, eu te mato na resposta Se liga no meu papo, eu vou deixar o chefeiro Eu mando você ao baixo Eu quero que se foda Eu sou verdadeiro O giz de desprendeiro, foda-se, foi com o meu dinheiro Amor, não, 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 não Tu quer parar? Tu me fez esse cigarro, eu não tenho dinheiro pra comprar Sempre que isso é dinheiro Você é um escroto Mentira, pede, pede É com o dinheiro dos outros A falta meu parceiro Tu é um pato dono Desentruado, foi mandado embora do McDonald's Se liga no prato Eu mando você proceder A soma de pitão na roda aqui é você Eu mando você organizado Eu sou do McDonald's, pelo menos tem um trabalho Só batalha eu foda hoje, mano Tem que ver uma batalha que achou, melhor o Pelé Só vai ter tempo pra agradecer Barulho, quem achou melhor Nego Dreba Vai se me respeita os dois anicis Mas essa batalha aqui Deu peguer Aplausos